Essa daqui está sendo uma experiência muito boa, principalmente que você está vivendo uma coisa totalmente diferente, que é essa organização da seleção que às vezes passa para a pessoa que não existe e que os jogadores não passam por um processo de aculturamento. Então isso dá para a gente uma visão do glamour da coisa. Olha, nós estamos aqui para ajudar, para trazer alegria para esse povo aqui sofrido, que acabou de sair de uma quase catástrofe, e que a seleção produziu um bom futebol, um bom espetáculo para trazer alegria para a população de Nova Jersey, de Nova York, que por que não, de todos os americanos ou brasileiros, que eu já encontrei vários brasileiros e eles falaram que iriam assistir o jogo. E eu acredito que vai ser um grande espetáculo. Vou levar daqui para Brasília uma grande experiência, uma experiência que a gente pretende utilizar para fomentar, para desenvolver a federação que passou por um período agora muito de turbulência, mas agora que nós ganhamos a eleição e tomamos posse, nós vamos trabalhar para que o ano que vem tenha um campeonato da primeira divisão de qualidade, já que depois, logo após, nós estaremos sediando a abertura da Copa das Confederações e no ano que vem os Jogos da Copa do Mundo.